Música É com alegria que nós vamos ouvir hoje a palavra de Deus nesse 21º domingo do tempo comum. E eu convido para a gente olhar um pouco o cenário dessa passagem do Evangelho de Mateus. A gente pensa assim, ah, Jesus estava andando por ali. Não, vamos dizer a verdade. Tinha acabado o rei Herodes de mandar cortar a cabeça do João Batista. E na turminha de Jesus tinha gente que era discípulo de Batista. O próprio Jesus tinha ido lá para ser batizado por ele. Então, o medo bateu no grupo todo. E o Evangelho diz que Jesus se retirou da região de Cesareia de Filipe. Significa que ele saiu do território onde mandava o rei Herodes. A gente diria hoje, foi lá para o exílio, num canto mais seguro. E o Evangelho diz que chegando lá, Jesus faz uma pergunta para os discípulos. O Evangelho de Marcos diz que essa pergunta Jesus fez caminhando lá para as várias aldeias de Cesareia de Filipe. E Lucas coloca uma pimentinha no cenário, dizendo que na verdade Jesus se retirou para aquela região e se afastou para rezar junto com os discípulos. Quer dizer, foi um momento de ele se colocar diante do pai, diante da ameaça da morte do João Batista, mas que era um prenúncio da sua morte. E a pergunta de Jesus foi, o que é que as pessoas estão dizendo? Quem sou eu? Essa é a grande pergunta de todos os Evangelhos. Quem é Jesus? E ele pergunta. E aí tinha muita opinião. É que nem hoje. As pessoas, está cheio de opinião. E algumas, de dizer, ah, eu sou cristão, mas eu não suporto os muçulmanos. Eu sou cristão, mas eu só defendo aquela família assim, os outros, tudo condenado. Quer dizer, nós usamos o nome de Cristo para excluir, para condenar, para dizer, ah, eu sou cristão. E agora vamos armar todo mundo e matar todo mundo que não é desse jeito. Quer dizer, nós deliramos e usamos o nome de Deus em vão. Isso é blasfêmia. Mas Jesus pergunta. E o que é que as pessoas boas que estavam acompanhando Jesus pensavam dele? Então, diante do que tinha acontecido com o João Batista, uns dizem, olha, ele é Elias, Jeremias, mas tem gente que está dizendo que ele é o João Batista vivo. Aí Jesus faz a pergunta incômoda para os discípulos e para nós hoje. E para vocês? Quem sou eu? E Pedro Afoito deu um passo para frente e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia, mas diz, olha, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E aí ele faz uma promessa para Pedro. Ele troca o nome dele e diz, tu és Pedro. Tem duas palavras para dizer Petros, que significa a pedra, mas tem a palavra que significa a rocha, em cima da qual a gente pode construir, pode vir vento, tempestade. E ele diz, olha, sobre essa rocha, que é essa confissão de Pedro, eu vou construir a comunidade dos meus discípulos, vou construir a igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer. E ele diz, e quem você ligar aqui na terra, será ligado no céu. A gente precisa ao longo da vida, do perdão, da reconciliação. Isso ele confia a Pedro. Logo depois, Pedro pisa na bola. Jesus vai dizer, bom, agora eu posso dizer, eu estou subindo para Jerusalém e os sumos sacerdotes, as autoridades vão me condenar, vão à morte. Mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Pedro queria bem Jesus. Ele pula na frente e diz, de jeito nenhum. E aí Jesus, que acabou de dizer para Pedro, tu és Pedro, sou essa pedra, essa rocha, eu vou edificar a igreja. Ele diz, sai da minha frente, Satanás. Isso vale para nós. Às vezes a gente fala que crê em Jesus da boca para fora. Precisamos pedir com humildade. Crer em Jesus é seguir os passos de Jesus, os gestos de Jesus, as palavras de Jesus, a ternura de Jesus, a misericórdia de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.